A Bapota vem a receber seu marido, minha André! Olha aí pessoal, se inscreva no canal, deixa o joinha e o comentário no vídeo de hoje que isso é muito importante para nós. Ei doutor, por que você vai? Eu tenho a rola na bodega, seu Tom. Ah, doutor, você vai para a bodega? Vou sim, Tom. Mas você faz um favor para mim? Faço na hora, seu Tom, pode ser. É porque eu queria, eu ia comprar um bolo e um refrigério, mas você vai, você compra para mim? Compre na hora e traga, seu Tom. Ah, eu acho bom você comprar, porque eu fico fazendo aqui algum serviço, viu? Pronto. Eu vou lhe dar o dinheiro, aí você compra, olha, eu vou mandar duzentos reais. Aí, eu sei que se sobrar pouca coisa, se sobrar um pingo, fique para você. Tá certo, seu Tom, muito obrigado, eu venho já, seu Tom. Você demora não, não? É ligeiro, Tom. Eu vou esperar. Seu Tom, está aqui o bolo que o senhor pediu e o refrigerante. O bolo e o refrigerante foi isso aqui? É, seu Tom, isso é isso. Me diga agora, Doutor, e quanto foi esse bolo, Doutor? Seu Tom, o bolo foi um real e o refrigerante foi um e meio, seu Tom. Oh, Doutor, e cadê o tronco, Doutor? Seu Tom, se eu não lembro que o senhor me deu o tronco, não, se sobrasse, aí eu comprei umas coisinhas para mim aqui, olha. E muito obrigado, viu, seu Tom. A porra diga que aí, aí é venda boa, aí é uma venda boa que eu mandei comprar, aí é coisa, aí é muito interessante mesmo. Minha que eu tivesse ido, a pessoa vai confiar em todo mundo que passa na estrada. Doutor Raimundo, quantos tempos, rapaz? Chegou, chegou agora, seu Mané. Cheguei agora, rapaz, e estou aqui ansioso para chegar em casa e ver minha mulher. Oh, Doutor, você tem o serurá aí? Tem sim, tem sim, matéria do bolo. Ah, pois vamos fazer ali uma filmagem da minha chegada em casa para você ver como é que uma mulher boa recebe o marido dela. Vamos filmar os melhores momentos da minha vida, doutor, vamos? Vamos, seu Mané, bora? Vamos. Filmar e mostrar para o povo. Ai, doutor, para que eu não me mora? Vamos começar a filmar, seu Mané. É, vou te chamar a minha velha. Oh, do céu! A babota vinha receber seu marido, minha velha! Vamos deixar duro, velho! Eita, minha velha! Agora que é alegria! Filma aí, doutor! Filma aí para o povo ver a emoção dela, a minha emoção, e faça a filma aí, bonita do céu! Eu estava doido para ver você e vamos dormir! Ai, minha velha! E aí, seu Mané, que eu vim aqui e adoro para ver você! E aí, seu Mané! 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 E agora, seu Antônio, a mesmo eu vou me deitar e ver, e por favor, você não vim nem agora que tão cedo, ouviu? Antônio, seu Antônio. Vamos se deitar. Pode ir, e o garoto, eu não atrapalho nada de ninguém. Ai, porra, diga que o vício engoza pouco. Tava paciante pensando que tava numa boa, quando chegou, o cara, o cara pulou pela janela que ia com a gota. Ai, é igual lá em casa, agora lá em casa, é diferente. Agora aí, é coisa interessante. Ah, Gireme. Ah, Gireme. Ai, você não sabe o que foi que eu vi ali agora. O que eu tô vendo aqui? Eu vi o que eu tô vendo aqui agora. Vou jogar isso aí no rato, lá em casa, já tem visto demais. Bom dia. Bom dia. Seu Antônio, eu vim chamar você pra mandar nós irmos viajar a curar. Seu Antônio, sai daí. Cala a boca, eu tô falando com o seu Antônio. Ele já tá trabalhando imundo aqui, chega outro pra atrapalhar. Seu Antônio, é pra nós irmos churrar, curar e o Antônio matou. Mas eu não posso não, quando eu tô trabalhando aqui. Ah, seu Cícero. Cuida, seu Antônio, ali não tem massa não, seu Antônio. Essa massa tá dura, seu Antônio. Seu Cícero. Menino, eu não sei não, menino. Essa massa tá dura. Seu Antônio mandar mais ver, você não se arrepende não. Quem anda mais ver, eu tenho lucro. A gente é só massa, seu Antônio. Eu não vou lá, seu Mané, porque eu não trabalho. A gente tá aqui, a gente é só massa. Ele não sabe fazer nada, nada. Seu Mané, quer me trabalhar o dia, seu Mané? Quanto é o dia? Eu pago a 100 reais. 100 reais? 100. Não vou não, não vou não, porque eu não posso não. Todo mundo tá culpado. Eu vou lá em Antônio Martins. Ah, pois suma, pois suma, suma. Deixa o meu trabalhador trabalhar. Ele já não tá fazendo quase nada. Cês vão enricar trabalhando. Se, se trabalhar enricasse, jumento tinha uns casco de ouro. Ah, isso é o Cícero. Não dê atenção não, Cícero. Isso no mínimo vai roubar lá na cidade. Vai só roubar lá. Ele não vai ganhar nada. Bota em maçã e traga pra cá, seu Antônio. Depois de uma festa boa que eu participei, vou chegando em casa com o bucho cheio. Uma bolsa. Vou vender, seu Antônio. Celsinho! Ô! Vem aqui, Celsinho! O que é que você quer, seu Antônio? Você não tá vendo que eu tô ali trabalhando, seu Antônio? Celsinho, é porque já terminou o dia, Celsinho. Eu quero receber o meu dinheirinho. Olha a hora. É, falta três minutos pra cinco horas. Ô, mastó. Seu Antônio, quanto é o seu dia mesmo? E não é cem, Celsinho? Você não disse que pagava a cem? Cem reais eu disse que pagava. Você disse naquele dia. Eu disse, mas é o seguinte, seu Antônio. Você entendeu mal. Eu disse que pagava cem reais. Mas não era o dia de hoje não, viu? E qual foi o dia que você disse que ia pagar por cem? Cem reais vai ser da manhã em diante. Hoje, hoje eu vou, como eu sou muito bom, eu vou lhe dar quarenta. O dia de hoje você não trabalhou essas coisas não. Só quarenta, Celsinho? Quarenta. Vai ser cem reais da manhã em diante, viu? Ah, da manhã em diante eu não venho não. Ah, pois então não vai ganhar cem nunca, nunca na sua vida. E tem uma coisa aí, se vir da manhã em diante, venha mais cedo. Pra pegar de três e meia. Você, seu Tito, não pagou um dia completo não, seu Tito. Um dia que você disse cem reais, você só me deu quarenta. Ainda fica conversando dele. Seu dia só valeu quarenta reais, seu Tito. E você pegou tarde. Você chegou aqui, não era nem... Era quatro e meia. Era pra ter vinho de quatro, amanhã cizinho. Era de três e meia. Então, só leva quarenta de novo. E desse jeito você não arranja trabalhador mais não. Você vai arranjar trabalhador desse jeito. Seu Antônio! Ei, seu moleque! Vem de onde, seu Antônio? Seu moleque, agora mesmo. Eu venho do serviço. Eu larguei agora. Sim, 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 do serviço lá que você estava trabalhando de manhã quando eu passei, hein? Sim, é o serviço lá de seu Cício. Seu Antônio, vem chegando agora, seu Antônio Martim. Me compra essa bolsa. Você dá por conta dessa bolsa? Essa bolsa, seu Antônio, eu alcei por cem reais, seu Antônio. Eu já comprei, eu comprei trinta e cinco e já revendi trinta e quatro. Só tem essa de resto. Aí, ainda tem? Lá tem não. Pois eu vou comprar, seu Antônio. Você disse, pediu quanto? Cem reais. Eu dou quarenta, se quiser. Tá vendido, seu Antônio, tá vendido. Ah, mas tá... Quarenta. É. Tá aqui, o dinheiro do serviço. Tá bom, seu Antônio. Eu vou contar, mas seu Antônio é boa, viu? Pra botar os documentos dentro pra canto de chuveiro não morar, viu? Tchô. Seu Mané, se você não tivesse vindo, onde era que eu ia achar uma bolsa dessa? Ah, não, seu Antônio, eu tenho coisa boa. É, seu Antônio, pois é. Faça bom proveito, viu? Vigado, seu Mané. Lasquei o véi. O véi deu a bolsa de quarenta real. Isso aqui eu vendo é por cem, cavalo. Olha aqui que eu comprei pra você. Bolsa só bonita. Não acredito não. Você comprou a quem? Eu comprei a seu Mané. Ô Antônio, essa bolsa eu joguei no mar, Antônio. Eu não acredito que você jogou essa bolsa no mato, não. Após eu comprei essa bolsa, seu Mané, por quarenta real. O dinheiro que eu ganhei lá no serviço vai ser o Cícero. Tô morto de cansado já. Se eu soubesse, eu não tinha nem inventado de rir. Que uma lujura dessa... Não. Não sei se eu valso e volte. É longe demais, hein? Agora era bom que eu tivesse ido, mas aqueles dois serve vergonha mesmo. Eu não se importasse com que o povo dissesse, não. Eu tivesse ido, mas não fui. Vou aqui sofrendo. Mas sei lá, eu não sei se posso lá, não. Tô morto e cansado. Daqui pra pau do céu, é muito longe. Falta Rita, falta desarmada, falta Rita que eu pego a facada, falta Rita, falta desarmada. Foi de uma mota? Não vem daqui, não. Porra de cansado. Agora, agora, né, bonitinho, agora. Seu vôo de pés, seu vôo de pés, aí vocês já vêm? Já? E como é que tá lá a festa? Não vai ter mais nada não, seu Antônio. Seu Antônio foi festa, não viu, seu Antônio? Tinha de tudo, de tudo lá tinha. Não faltou nada, só faltou você porque você não foi. Quem vai em conversa dos outros, é assim, fica tendo prejuízo. É, você tá perreado agora? Olha o Antônio lá. Seu Antônio tinha doce de todo tipo, digo, erba de banana, de leite, seu Antônio tinha de tudo. Meu família é do doce. Ah, pois é? E era o que tinha mais. E carne, seu Antônio, é o que mais tinha. Pois pronto, agora nós vamos embora. E o seu tá morrendo de fama aí, porque é mesmo que... Agora você vai pra onde? Porque não vai conseguir mais nada. Eu vou, eu vou pra lá, eu vou, eu vou continuar na minha vida. Pois faz, seu Antônio, nós passamos por uma onça desse tamanho. Você não pegou porque era nós três, não foi não? Uma onça daquela enrajada. Mas eu vou. Aí você não quer ir mais nós, não? Eu vou andar nessa mota velha, o povo mangadeu. Eu vou andar. Às vezes eu não tenho ido naquela hora, também, eu não vou mais. É, eu vou pra você. Fazer horas, Antônio. Aí você viu o que? Uma onça lá, olha o tamanho dela. Diga aí, Rosi, o tamanho da onça, você viu? Não, mas, seu Antônio. Não, não, não. Olha, velho. Ele tá afundando. Vai, vai, seu Antônio. Ei, ei, ei. Ai, mas, quer dizer que a gente viu? Que onça da estrada, né? Ih, não, ela tá lá ainda. Não, eu não vou não. Que um velho desse, um velho desse, uma estrada dessa, um deserto desse, danada pra um a onça. Não dá nem pro chão, seu Antônio. Deixa eu ir aí. Deixa eu ir. Não, seu Antônio. Você já quer andar na mota? Eu quero que eu não vou ficar aqui só. Mas, pois vamos levar, seu Antônio. Vamos levar, seu Antônio. Vamos fazer esse favor, é pra você. Vai, vai lá, seu Antônio. Eu não vou ficar, não. É, seu Antônio. Bora, seu Antônio. Não souberto, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, meu. Mas, rapaz, uma moto andando por aqui uma hora dessa, quase onze horas da noite. Pra saber quem é agora. Ó, viajona, viu, seu Antônio? A viagem é grande. É, seu Antônio. Mas, chegamos, né, seu Antônio? Pô, chegamos. Mas, o senhor vai ficar aqui mesmo? Não. Vamos embora, rapaz. Não tem ninguém em casa uma hora dessa, não. Já é doce na hora da noite. É, seu Antônio, já tá tarde. Vamos embora, seu Antônio. Será que não tem ninguém, então? Tem nada uma hora dessa. Não tem ninguém, não. Mas, vamos, Zé. A gente quer ir. Bora, bora. Vai, seu Antônio. Eu tô na mordinha, seu Antônio. Deixa eu receber essa mulher aqui. Vai, seu Antônio mesmo, seu Antônio. Me dê esse saco aí, por favor. Que que é, seu Antônio? Que eu quero cobrir aqui a minha cara. O senhor já tô é morto de vergonha. É isso? Não mande dele, não, João Quinto. Esse moleque bicho. O pobre do senhor Antônio vem morrendo de fome cansado, Quinto. Não mande dele, não. Moleque ruim. Não tô no canto. Esse moleque tá. Vambora em casa não tem ninguém. Não diga ninguém, não, Quinto. Outra grávida. Já chora, viu seu Antônio? Não, 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 não. A viagem foi grande, viu? Eu não tinha escutinho ninguém aqui. Por isso? Já ficou do mundo do rosto. É o que... Que a justiça era ele que estava andando na mão? Que a justiça era isso! Juliano, eu vou na roça agora. Vou passar o dia na roça. Eu quero sossegar o meu juízo lá. Eu sei o que eu sofri ontem. Eu sei o que eu sofri ontem andando naquela mota velha e o povo tudo mancando deu. Aí eu pra viver tranquilo tem que estar na roça. E tá no tempo de aprontar as terras também. É porque ele já tá no final do ano. Já era pra ter aprontado, viu? Pois aí você fica cuidando de comer. Bota umzinho feijão. Faz um rubacão com, viu? E bota dois sim dentro. Que eu já vou. A chibanta aí. Aí vocês querem. A pessoa perreada. Botou água na cabaça? Já botei. Ei, lança dos chapéus. Vem aqui. Vocês não imaginam o que aconteceu ontem aqui na serraria. Eu, seu Sérgio, seu Zenildo e seu Antônio passemos a tarde toda andando de moto. Foi o maior babado. A serraria toda ficou falando. Acreditam? Daqui a pouco eles vão voltar de novo pra dar uma voltinha. Você quer ir mais nós? Ate pra lá. Oh moço ignorante. Quando acabar o cabaça fica aqui na vila. É andando e o povo mangando. Ainda bem que ali ninguém me conheceu. Mas deu a demonstração que mangou. Negócio sério. Eu vou pra roça e não venho em casa tão cedo. Vou ver se sossego o meu juízo lá. Porque tô na roça eu tô livre lá. Ninguém anda lá. Só eu. Chame ele, seu Sérgio. Eu vou chamar. Seu Antônio, hein. Seu Antônio, vamos dar outro passeio hoje, seu Antônio. Hoje é o dia todinho de novo. Seu Antônio, seu Sérgio. Não tem casa não. E a coisa? Cadê seu Antônio, dona Girene? Foi borrachada essa noite. Ele não dormia um pingo. Por que, dona Girene? O velho quando você fica andando na moto mais você. Com vergonha, dona Girene. Seu Sérgio. O seu Antônio é muito agoniado, não é não? É muito beijo. É muito verdadeiro, né? Por caridade, dona Girene. Uma retalma, dona Girene. Ele disse que ia arrancar topo. Arrancar topo? Sim. Pois, seu Sérgio. Nós arrancamos a tragédia que a gente não pode mais se apartar de seu Antônio. Não que agora ele é o nosso parceiro da motina. É, vamos arrancar, dona Girene. Pois, nós vamos lá para onde ele está. Pois é, pois vamos. Vamos atrás dele, dona Girene. Vamos. Não pode mais largar ele não, não é, seu Sérgio? Seu Sérgio. Oi. Vamos procurar seu Antônio aonde ele estiver, seu Sérgio. Oi, oi. Seu Sérgio. Ai, 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 ai. É o grito de Rosinha. Ai, 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 ai. Rosinha. Você caiu, Rosinha. Me levanta aqui, seu Sérgio. Ai, ai, ai. E como foi, Rosinha? Essa queda? Meu Deus, eu estava lá em cima, seu Sérgio. Já deu um cochilo, caiu para trás. Ai, você não toma cuidado, hein? Mas, viu, Rosinha? A queda foi grande, não foi, Rosinha? Nunca mais eu subo nessa roda, viu, seu Sérgio? Sobe mais, não, Rosinha? Não, eu. Oi, Rosinha. Bom, você já está aqui em pé. Mas, seu Sérgio, nós vamos procurar seu Antônio. Você quer ir mais, não? Eu vou também. O seu Antônio, Rosinha, saiu de madrugada. Que Dona Churlendice, com o velhão de nós, Rosinha. Ô, cabanpeixe, não é não, Rosinha. Com o velhão da motinha, Rosinha. Pois, vamos embora. Vamos lá, Rosinha. Ai, eu vi. Oi, meninas. Oi, Joaquim. Oi, Joaquim. Tudo bom? Tudo bom? O que é isso aí, rapaz? Para de brigar vocês dois. Como é que vocês estão? Eu estou bem demais. Opa, meninas. Vamos aí, Rosinha. Oi. Opa. Ei, nós estamos indo todo mundo lá para a chã procurar seu Antônio, que está no meio da mata. Nossa, pois nós vamos também com vocês. Sabe por quê? Porque vocês ficaram mangando naquele dia dele, viu? Ele está escondido. Ih, está linda. Foi vocês que ficou mangando do pobre do seu Antônio. Sabe por causa disso? Sabe por causa disso? Vamos lá. Vamos lá. Viu? Sou cazada, rapaz. É casada. Mas eu olho. É aí. Pão de vai, filozinha? Mas talitinha? Mas essa mundiça, pão de vai, hein? Nós vamos ali botar seu Antônio, papai. Que o pobre sim está com desgosto porque estava andando na motinha. Mas os meninos, nós estávamos tudo mangando dele. Aí você vai atrás de seu Antônio aonde, filozinho? Diga aí. Que você não é para andar mais esse povo. Sem honestidade, não. É só aqui embaixo, papai. É aqui na chã. É bem pertinho. Ela não roçava com o Antônio também? Você não tem onde seu Antônio está perdido para vocês irem atrás dele? É porque ele está com vergonha, seu Mané. É porque ele está com vergonha porque ele estava andando na motinha. Sim, 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 sim. Eu sei. Eu estou entendendo agora. Eu vou também. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu quero ver chegar ninguém aqui para estar mangando Deus. Que agora eu estou aí na roca. E o povo não estão querendo trabalhar mais. Quem trabalha hoje é os velhos que nem eu. Não chega ninguém. Filozinho. Olha, papai. Olha aqui o rastro dele. Estou vendo. É o rastro da bota de seu Antônio. Ele não foi para ali não. Ele seguiu aqui à direita, né? Isso aqui à direita. Ele escreve com essa borda de Russian. Vem aqui a esquerda, papai. Isso aqui é esquerda. É esquerda. Ah, é esquerda, é esquerda. São aneadas, são mané, são mané. Heio Tônio. Heio Tônio. Oh,on Tônio cara de coxo. Heio Tônio. Heio Tônio. Tem uma canada de. Tem uma canada de jovem. Ah, cã Different. São ane. São ane. Mas ou não dá para ir? São ane. corridors, não dá para não pegar nada. Eu tô!